Nós, um lugar muito especial no céu, arriba! Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Um lugar com tesouros e rolar de ouro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo Lá é muito legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom